Pra começar o vídeo eu quero mostrar pra vocês o valor que a gente comprou essas cartinhas, tá pessoal? E depois eu quero mostrar o valor que eu vendi essas cartas. No último vídeo que eu postei aqui no canal eu fiz um vídeo dando dicas pra vocês comprar várias cartinhas que essas cartas ia estar valorizando durante a semana. A gente comprou essas cartinhas no domingo e a gente tem que vender hoje, quarta-feira, até as 10 horas da noite. Esse investimento é um investimento a curto prazo, aonde nos rendeu mais de 300 milhões de coins. Esse é um investimento a curto prazo, aonde a gente compra no final de semana pra vender até o meio da semana, tá? Então pessoal, quando eu faço esse tipo de vídeo pra vocês comprar no domingo, é pra vocês venderem até quarta-feira. Hoje é o prazo, até quarta-feira, 10 horas da noite, vocês tem que vender as suas cartinhas. Quero mostrar pra vocês primeiramente o preço que a gente comprou essas cartinhas, mas no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu mostrei todas as cartas que eu comprei, o tanto de carta que eu comprei, foi várias cartinhas. Então, olha aí o último vídeo que eu postei aqui no canal Rafael LM. A gente comprou a cartinha do Robertson, a gente comprou a cartinha do Walker, a gente comprou a carta do Vini, a gente comprou a carta do De Jong. Olha aí pra vocês verem as cartinhas que a gente adquiriu. Sérgio Ramos, a cartinha do Coman, várias cartinhas do Walker. Olha o preço, tá pessoal, a cartinha do Vini, 2.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. vocês verem que a gente comprou essas cartinhas ao sérgio ramos eu comprei várias cartinhas por 2 milhões de coins vou mostrar rapidamente pra vocês verem fui comprando as cartas e tirando print tá só pra mostrar pra vocês o preço que a gente pagou nessas cartinhas aqui é que a gente adquiriu nesse vídeo de investimento tá pessoal só pra vocês verem que a nossa dica de trade dá muito certo a gente consegue ganhar muitas coins olha o sérgio ramos a gente pagou muito barato a gente comprou essas cartas no domingo tá pra quem viu o último vídeo que eu postei aqui no canal viu eu comprando essas cartinhas eu comprei muitas cartas compramos o salá também é várias cartinhas do salá por 5 milhões 880 mil coins várias cartinhas do vini o vini se eu não me engano foi a carta que eu mais adquiri eu comprei mais de 100 cartas do vini mais de 130 cartas eu não me engano tá aí pra vocês então todas as cartinhas que a gente comprou o preço que a gente pagou e agora quero mostrar pra vocês o valor que a gente vendeu essas cartas e agora quero passar para vocês o valor que a gente vendeu essas cartinhas aqui no fc mobile mas primeiro quero falar a listinha aqui com quantas cartas a gente comprou de cada jogador a gente comprou 56 cartas do como a gente comprou 50 cartinhas do salá 29 cartas do robertson a gente comprou 127 cartas do vini 32 cartas do de jong e 56 cartas do sérgio ramos mais 39 cartas do alquer esse aqui foi os meus investimentos deste domingo que a gente fez o vídeo e no último vídeo se você dá uma olhadinha você vai ver o preço mostrando para vocês as cartinhas que eu adquiri o tanto de cartas que a gente comprou é só você dar uma olhadinha no último vídeo que eu postei aqui no canal esse aqui é um vídeo mais para mostrar para vocês é o resultado mesmo dessa nossa trade que a gente comprou várias cartas aí esperando elas valorizar nesta quarta-feira e todas as cartas valorizou agora eu vou mostrar para vocês aí o valor que a gente vendeu essas cartinhas a carta do como a gente vendeu por oito milhões e novecentos oito milhões e novecentos na cartinha do como algumas cartinhas eu vendi 100 mil coisa mais 100 mil coisa menos ou 50 mil coisa mais ou 50 mil coisa menos as cartinhas ali tive que vender ali tipo assim conforme tava ali o horário da atualização né porque cada duas horas atualiza o preço talvez está mais barato talvez está mais caro então o preço não vai estar fixo ali todas no mesmo valor algumas eu consegui vender todas no mesmo valor por algumas não cartinha do como é para vocês viam aí fui resgatando a 160 milhões de coins ó para vocês verem agora na cartinha do como tava vendendo por oito e novecentos agora vendi por oito oitocentos e sessenta mil coins tá 8 milhões 860 mil coins mas é bem pouco ali a diferença de preço que eu vendi uma da outra tá fui resgatando as minhas coins né ó 160 milhões 199 milhões a cartinha do salá por sete milhões e oitocentos aí resgatei mais 92 milhões vendi mais cartinhas do salá olha o preço que a gente vendeu tá pessoal então tá aí pra vocês ó olha o robertson a gente vendeu por sete milhões trezentas e oitenta mil coins resgatei uma remessa mais 144 milhões de coins para conta eu não tirei print de todas as cartas porque era muitas cartas aí eu não tirei a print de todas as cartas ao de jong por cinco milhões e cem a gente pagou preço mínimo que era três milhões novecentos e vinte se eu não me engano três milhões novecentos e dez a gente pagou muito perto do preço mínimo e vendemos aí acima de cinco milhões de coins a cartinha do de jong a carta do vini a gente vendeu todas aí por três milhões cento e trinta mil coins três milhões aí a gente pagou dois e duzentos se não me engano a gente conseguiu pagar muito barato na carta do vini conseguimos vender por mais de três milhões de coins olha o preço que a gente vendeu essas cartinhas ó fui resgatando e vendendo resgatando e vendendo a cartinha do alquer dois milhões setecentos e dez mil coins ele é overall 88 eu fui vendendo e resgatando algumas cartinhas do vini por três milhões e trinta foi resgatando as coins a cartinha do sérgio ramos a gente pagou dois milhões quase todas as cartinhas do sérgio ramos a gente pagou dois milhões de coins em algumas a gente pagou dois milhões e vinte mas quase todas ali foi por dois milhões de coins e a gente vendeu por dois milhões e setecentos a gente conseguiu vender todas as cartas do sérgio ramos por dois milhões e setecentos aí a cartinha do vini por três milhões ali trinta sérgio ramos aí novamente por dois milhões e setecentos pessoal porque que eu tô mostrando pra vocês o resultado pra vocês verem que a nossa dica de trade tá muito certo tá essa dica de trade que não é contando com sbc tá a gente não tava esperando vir um sbc para essas cartas valorizar isso daqui é tudo análise de mercado a gente andou analisando a semana inteira essas cartas pra chegar no final de semana a gente escolher selecionar essas cartas pra gente avaliar elas aí sim a gente começar a comprar elas pra gente esperar elas valorizar até o meio da semana que vem no caso que essa semana agora então a gente avaliou a semana inteira essas cartas no final de semana ela caiu o preço a gente adquiriu eu tinha mais de 30 cartas que eu estava avaliando selecionei apenas sete cartinhas que eu achei que caiu por um preço bem legal que valia a pena o investimento e eu sabia que essas cartinhas ia valorizar porque ela estava muito abaixo do preço que elas valiam ali durante a semana então este tipo de trade dá muito certo e vende muito bem tá é muito fácil fazer esse tipo de trade tá pra quem acompanha aqui os vídeos do canal Rafael M já sabe fazer essa trade sozinho seleciona as cartas ali em minha lista de observação aí fica avaliando caiu o preço compra no final de semana e vende no meio da semana praticamente é uma trade já comum né de tanto eu ensinar vocês de tanto eu explicar fazer essa trade muita gente lá no grupo do whatsapp já relata pra mim lá no grupo que consegue fazer essa trade sozinha e agradece então eu fico muito feliz por estar ajudando a comunidade a conseguir fazer trade aí sozinho então isso é muito bom porque está ajudando muito a comunidade ó vocês estão aprendendo comigo a fazer uma trade que ninguém tinha ensinado vocês cara eu não vi nenhum youtuber fazer vídeos de trade ensinando vocês a fazer três de final de semana três de investimento para vocês comprar no final de semana e vender durante a semana eu fui o primeiro a surgir com essa ideia e tá dando muito certo tá eu fui o primeiro a fazer isso e tô conseguindo ensinar muita gente quem acompanha aqui o canal praticamente já sabe fazer essa trade de final de semana tá quer comprar aí no final de semana e vender no meio da semana mas isso pessoal depende muito da sua análise você tem que ficar analisando algumas cartas ali para você chegar no final de semana e comprar ela você tem que saber escolher também as cartinhas não é qualquer cartinha que vai estar subindo tem que saber escolher as cartas então eu vou trazer um vídeo ali pessoal mais explicativo para vocês ali de como escolher as melhores cartas até eu tenho algumas dicas alguns macetes que eu uso né para mim está escolhendo essas cartas aí eu quero fazer um outro vídeo explicando para vocês com mais detalhe como eu faço mas é bem simples muita gente já sabe fazer isso sozinho fico muito feliz por estar ajudando a comunidade a ideia então desse vídeo aqui de trazer o resultado para vocês dos meus investimentos também é ensinar vocês aí a fazer essa trade porque você vendo que a gente tá comprando tá conseguindo vender bem mais caro do que a gente pagou tem carta que a gente ganhou em um milhão de coisa e brincando nesse investimento por carta tá então tem carta a gente ganhou 400 mil 200 mil 300 mil é assim pessoal é a quantidade depende muito da quantidade de cartas que você comprar se você comprar muitas cartas aí você vai ganhar muitas coisas aí a carta do vinho a gente pagou 2 e 200 foi mais de 800 mil coisa e por carta aí tira descontinho daí né lógico vai ficar uns 600 a 700 mil coisa aí de lucro mas tá ótimo cara se você comprou muitas cartas como eu comprei a carta do vinho eu comprei mais de 127 cartas então tive um lucro bem insano aí com as cartinhas dele e várias outras cartas a gente comprou em quantidade né comprei muitas cartas como eu falei para vocês ó eu comprei muitas eu comprei 56 cartas do coma 50 cartinhas do salá 29 cartinhas do robertson 127 cartinhas do vinho 32 cartas do deong 56 cartas do sérgio ramos lembrando pagando 2 milhões de coins na carta do sérgio ramos e vendimos aí por 2 milhões e 700 a cartinha do álcool eu comprei mais de 39 cartas tá aí para vocês a quantidade de cartas que a gente comprou para vocês ver que as trades que a gente faz tá dando muito certo né que bom agora quero mostrar para vocês a quantidade de coins que a gente finalizou então esse vídeo entrei aqui no jogo para mostrar para vocês o tanto de coins que a gente tem na conta atualmente a gente está com 1 bilhão 772 milhões de coins aí na conta olha o tanto de coins fora que eu já tenho investido em cartinhas overall 91 eu tenho mais de 700 milhões de coins investido em 100 cartinhas overall 91 quero mostrar para vocês olha o tanto de cartas que eu tenho overall 91 vamos colocar aqui no filtro overall 91 vamos pesquisar eu tenho mais de 220 cartas overall 91 e essas cartinhas pessoal faz um tempo que elas não saem olha aí para vocês ver então meu palpite para esse esse SPC seria requisito em geral 91 tá porque faz tempo que não vem um SPC que faz essas cartinhas valorizar tem muitas cartinhas ali com 999 mais no mercado e não sai tá então aí vai ter que soltar um SPC para fazer essas cartas começar aí a valorizar começar a se mover no mercado então eu acho que no meu palpite de hoje seria cartas overall 91 mas não é nada oficial até apenas um palpite para eu que conheço bastante que o mercado deve ser mobile tem um tempo já aí e faz um tempo já que eu tô com essas cartas aqui esperando chegar um SPC que faça essas cartinhas valorizar tô com mais de 220 cartas e até agora nada tá então elas não valorizou ainda tem muitas cartas aí overall 91 tô esperando aí a valorização no momento não chegou nenhum SPC faz mais de duas semanas que eu tô com essas cartinhas aqui tem mais de 700 milhões de coins investido esperando aí chegar um SPC até agora não chegou então tomara que hoje nesse SPC jar 95 pede cartinhas overall 93 que eu também acho que vai ser requisito overall 93 e também overall 91 para fazer as duas valorizar overall 93 e overall 91 mas o meu palpite seria aí jar 91 então para esse SPC jar 95 eu acho que vai ter ali jar 91 vai ter jar 93 também e talvez talvez ali jar 89 88 então seria esse o requisito eu acho desse SPC jar 95 que sai hoje às 10 horas da noite espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou deixa seu like seu like a sua inscrição é muito importante deixa seu like tá pessoal e se inscreve valeu galera até o próximo vídeo falou fui e aí e aí Tchau, tchau.